Olá, boa noite, sejam todos muito Bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão Você que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência É claro, uma terça-feira um pouquinho diferente, com cara de sexta-manhã Feriado no meio da semana, dá aquela pausa aliás Quantos feriados nós temos aí no mês de novembro, praticamente toda semana com o feriado Final de ano está chegando e é claro que é hora também dos pais ficarem atentos A Secretaria Municipal de Educação alerta com relação ao período de inscrições Para as creches já avisando o ano que vem Então atenção papai, mamãe, você que está aí assistindo o JR23 É bom ficar atento aí, porque realmente esse período já começou E a gente vai orientar você aqui no JR23 com prestação de serviços e utilidade pública Amanhã também começa uma grande feira, na verdade, né? A Feira da Fraternidade, ela começa na quinta-feira, perdão Começa na quinta-feira, ainda está na fase de montagem Você está vendo aí as imagens aqui do JR23 com a preparação de todos os estandes Onde as entidades também fazem ali a venda de produtos abaixo do preço do custo É Feira da Fraternidade, um evento super bacana, tradicional Que acontece todos os anos no Parque de Exposições Fernando Costa Então a gente vai falar sobre isso também aqui no JR23 E aí você está acompanhando as imagens E no Mundo da Bola, Campeonato Brasileiro vai ter aí uma pausa Mas no Verdão o foco é realmente concentração Visando, é claro, a conquista de mais um título do Campeonato Brasileiro A equipe do Palmeiras, que segue como líder da competição Tudo isso e muito mais você fica sabendo aqui no JR23 Primeira parada e já já a gente volta com todas as informações para você Fique ligado Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos Conseguimos fazer o trânsito mais seguro É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações Contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial O trânsito da cidade vai melhorar Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem Prefeitura de Franca E aí E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Os calendários, as orientações Para isso a gente está aqui também para te ajudar Nas informações que, é claro, instruem, orientam durante todos os dias aí Para você que nos acompanha Como por exemplo o calendário das creches As creches com certeza tem aí também O calendário sendo já definido Aliás, a Secretaria Municipal de Educação Faz o alerta com relação a essa orientação dos pais Então atenção papai e mamãe Você que está nos ouvindo e assistindo, na verdade, aqui no JR23 A Secretaria de Educação abriu as inscrições para as vagas em 85 creches municipais Pais ou responsáveis deverão se atentar ao prazo que vai até o dia 15 de dezembro Para concorrer a uma vaga para uma criança É necessário comparecer munidos de documentos Com cópias dos documentos e enviá-los também pelo WhatsApp As crianças já estão inscritas Aquelas que já fazem parte da rede Continuam concorrendo às vagas E as inscrições seguem abertas o ano todo Para esclarecimento de dúvidas Inclusive é possível entrar em contato pelo WhatsApp 3711-9211 Mas tem a arte aqui também do JR23 Para ficar mais fácil, né? Para você que está acompanhando aqui o JR23 Então as inscrições começaram ontem Vão até o dia 15 de dezembro Pela central de vagas São 85 creches O atendimento é das 8 da manhã às 17h30 O WhatsApp é esse aí que você está vendo na tela 3711-9211 Só que esse número é apenas para o WhatsApp Não adianta ligar Então é troca de mensagens, né? Mensagens em texto 3711-9211 Tem aí, pode virar a página também Agora do JR23 Entre as crianças que são atendidas De 4 meses a 5 anos E 11 meses Quais são as etapas atendidas? Educação infantil Fase 1 e fase 2 Os documentos necessários são Certidão de nascimento da criança Carteirinha de vacinação Tem que estar atualizada Comprovante de residência RG e CPF dos pais ou responsáveis Comprovante de renda Todos da família E o comprovante de aluguel Caso tenha aí Residência alugada Então fique atento você Papai e mamãe Está sempre acompanhando aqui também O JR23 As orientações em relação Ao período do calendário de creches Ainda continuo falando de educação Agora já para os jovens, né? Um pouquinho mais crescidos Aqueles que já estão nas faculdades E que dependem do FIES Para custear os seus estudos Muitos acabam entrando em dívidas E tem agora uma opção de renegociação Concluir a faculdade Trabalhar na área de formação É o sonho de muitos estudantes E foi isso que aconteceu com a Ana Paula Mas como em todo início de carreira A agora enfermeira Enfrenta os seus desafios E um deles é conseguir pagar a dívida Que ficou após formada Os débitos com o FIES Como a gente a medida No período da faculdade A gente paga geralmente De três em três meses Só os juros, né? Que dava em torno de R$ 50 Então a gente pagava De três em três meses R$ 50 Mas a dívida mesmo Ela ficava, né? A gente só pagava Essa parte dos juros mesmo E como já fizeram dois anos Eu me formei E já era para me estar pagando A primeira parcela Do financiamento Mas eu ainda não consegui Mais de 1 milhão e 200 mil ex-estudantes Poderão procurar a Caixa Econômica Ou o Banco do Brasil Para renegociar a dívida Um dos critérios Para participar da negociação É ter celebrado o contrato Até 2017 Outra regra É estar inadimplente Até 30 de junho deste ano Quem tem débitos vencidos Há mais de 90 dias Os inscritos no Cade Único Ou que tenham sido beneficiários Do auxílio emergencial Em 2021 Tem direito a desconto especial É uma dívida grande Que a gente se contrai Durante a faculdade Então Se realmente Foi esse mesmo desconto Mas é praticamente A quitação todinha Da dívida 7 horas e 10 minutos No próximo bloco Tem mais informações Fique ligado Você que nos acompanha Aqui no JR23 Até já Sabemos que só com respeito E a colaboração de todos Conseguimos fazer o trânsito Mais seguro É pensando nisso Que a Prefeitura de Franca Trouxe novas sinalizações Contadores numéricos Nos semáforos E monitoramento eletrônico Nas ruas Além disso Com avenidas ampliadas E um novo acesso Ao distrito industrial O trânsito da cidade Vai melhorar Com as ações da Prefeitura E a sua colaboração O trânsito anda bem Prefeitura de Franca O conteúdo mais completo De Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe Uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred Você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui Você participa Da distribuição dos resultados E das decisões Da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela Aqui no Cicred O resultado fica Na economia local Ajudando a desenvolver você E toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende Um mundo melhor Estamos de volta Aqui com o JAI 23 Evento super bacana Importante Para ajudar as entidades Que prestam serviços Na cidade A Feira da Fraternidade A montagem dos estandes Já começou Porque a feira acontece Nesta semana Dá só uma olhadinha Nas imagens Que você vai acompanhando Para organizar E garantir Mais segurança Aos frequentadores E trabalhadores A Secretaria de Desenvolvimento Fechou o Parque Fernando Costa Nesta segunda-feira Desde ontem Na verdade Até amanhã Então está fechado Desde segunda Vai ficar fechado Até amanhã Porque está preparando Para a Feira da Fraternidade Que começa na quinta-feira E vai até domingo A medida é para que tenha Toda a montagem Da estrutura Dos preparativos Da organização da feira Que está na Quadragésima Quarta edição Ela começa na quinta Às 18h30 No dia 16 de novembro Na quinta e sexta O evento será Até às 11h30 da noite Já no sábado A abertura dos portões Acontece às 10h da manhã E o fechamento Às 11h30 da noite No domingo Último dia de feira A abertura 10h da manhã Encerramento Às 10h da noite A Feira da Fraternidade É tradicional Visa ajudar as entidades E é organizada Pela Associação das Entidades Assistenciais De Franca Tem o apoio Da Prefeitura Da cidade É claro Que é um momento Muito bacana De você Ajudar as entidades E comprar Sapatos Artesanatos Presentes Joias Também Para presentear Todo mundo Que você ama 7h14 O JRE23 Continua Trazendo informações Importantes Afinal de contas Final de ano Chegando Tem também O pagamento Do 13º Quantas pessoas Estão aí Na espera Da graninha extra Coloca as imagens Na tela Para organizar E garantir Mais segurança Também Ou melhor O pagamento Do 13º Salário Deverá injetar Na economia Cerca de 291 bilhões De reais Diz o levantamento Divulgado pelo Departamento Intersindical De Estatística E Estudos Socioeconômicos O DIEESE O valor Representa Aproximadamente 2,7% Do produto interno Bruto PIB Que é a soma De todos os bens E serviços Produzidos no Brasil E será pago A cerca de 87 milhões E 700 mil Trabalhadores Trabalhadores do mercado Formal Beneficiários da Previdência Social E aposentados E beneficiários Da pensão Da União Dos Estados E Municípios Em média Cada trabalhador Deverá receber 3.057 reais A maior média Do valor Do 13º Será paga Os trabalhadores Do setor De serviços 4.460 reais A indústria Aparece Com o segundo Valor Equivalente A 3.922 reais E o menor Fica com os Trabalhadores Do setor Primário Da economia 2.362 reais O maior Valor médio Do 13º Será destinado Aos aposentados E também Pensionistas Do distrito Federal Valor médio De 5.400 reais O menor No Maranhão E no Piauí 2.087 2.091 reais E é claro Que chegando O final do ano Décimo 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 Terceiro Tem também O aumento Das compras Principalmente Através Da internet Mia Vai comprar Um novo celular Pela internet A facilidade E o preço São as maiores Vantagens Eu gosto Bastante De fazer compras Então Eu já fico Olhando ali Analiso O que eu vou Querer comprar Às vezes Tem os cupons De desconto E você acaba Tendo Uma vantagem Melhor De comprar Online Estudo Estudo Da Fundação Getúlio Vargas Mostra Que as vendas Online Foram 15% Do faturamento Do comércio Das empresas No terceiro trimestre De 2023 O maior Desde 2021 Na pandemia Quando o índice Chegou A 21% As vendas Online Seguem Uma trajetória De crescimento Nos últimos 10 anos E a pandemia De covid-19 Fez impulsionar Tudo isso E mesmo Com o retorno À normalidade O nível De vendas Online Seguem Superando Os patamares Pré-pandemia É conveniente Para o consumidor Quer dizer Você vai comprar Um produto Você tem Toda a informação Disponível Fácil Pesquisa De preço Você tem A avaliação Das outras Pessoas Recebe Na sua casa E isso Não é Uma questão Passageira É um crescimento Sustentado De muitos anos O Rodrigo Criou Há 8 anos Esta loja De roupas Coloridas Com tamanhos Grandes E dá dicas Para quem busca Sucesso Nas vendas Na internet Você tem Que fazer Uma pesquisa Saber Onde você Vai estar Agindo Qual campo Quais são Os seus concorrentes O que eles estão Produzindo É a melhor leitura Que você faz Você sempre tem Que estar trazendo Buscando aquele cliente Trazendo novidade Cada um tem Um tipo de gosto Então você sempre Ir buscando Ir conversando Com esses clientes Pequeno Ele tem que se planejar Para vender um produto Para um público Mais exigente Um produto Mais personalizado Mais diferenciado E aí Quem tenta Sem fazer Esse planejamento Acaba tendo Bem mais dificuldade Até medo De entrar na internet Mas com o devido Planejamento O comércio digital Ele é bastante interessante Porque ele cresce É isso aí E tem novidade O bom velhinho O Papai Noel Já tem data Para chegar Aqui em Franca Já coloca a arte Na tela Fica o convite A todos Principalmente Um evento voltado Para a área comercial Mas que as crianças Adoram No sábado Agora Nove horas da manhã Na concha acústica Chegada Do Papai Noel Da CIF E logo depois Tem já também Toda a estrutura Na casinha Das 12 às 18 horas O atendimento O horário especial Do comércio Aqui em Franca Ele vai começar No dia 4 de dezembro Quando as lojas Passam a ficar abertas Até as 10 horas Da noite E uma outra coisa Também que ajudou E muito Nessa época do ano Foi a recuperação financeira Através do projeto Desenrola Brasil Uma possibilidade Para cidadãos E para empresas Também Renegociarem As suas dívidas Economista E Janaína Participa com a gente E dá detalhes Vamos ver Desenrola Brasil É um programa interessante Porque ele possibilita Que as pessoas Renegociem dívidas E consigam limpar o nome Que é fundamental Para quem quer Entrar em financiamentos De mais longo prazo Entrar em outros Empréstimos Enfim Para que as pessoas Consigam ter Uma organização financeira E uma saúde financeira Adequadas Então o desenrola Ele foi importante Para boa parte Da população Que estava endividada Porque possibilitou Que essas pessoas Conseguissem Se programar De uma maneira Adequada Para fazer Esses pagamentos Então Para quitar Essas dívidas Para saírem Dessa situação De inadimplência E ganhar Mais possibilidade De consumo Economicamente É um tipo De iniciativa Que faz com que A gente volte A ter um público Consumidor Então isso é muito Positivo Porque abre Espaços Para que essas pessoas Voltem a ser ativas Economicamente Para que elas Consigam fazer Programações De maior Longo prazo E movimentar Ainda mais A economia brasileira Provavelmente Quem não conseguiu Renegociar ainda É porque tem Ou uma dívida Muito elevada Ou que inviabiliza Qualquer tipo De contrato E de renegociação Ou porque essa pessoa Infelizmente Não tem 7 horas e 20 minutos Intervalo E na sequência Tem as informações Do Mundo da Bola Fique ligado Você acompanhando JR23 Sabemos que só com respeito E a colaboração de todos Conseguimos fazer o trânsito Mais seguro É pensando nisso Que a Prefeitura de Franca Trouxe novas sinalizações Contadores numéricos Nos semáforos E monitoramento eletrônico Nas ruas Além disso Com avenidas ampliadas E um novo acesso Ao distrito industrial O trânsito da cidade Vai melhorar Com as ações Da Prefeitura E a sua colaboração O trânsito anda bem Prefeitura de Franca E a sua colaboração E a sua colaboração O conteúdo mais completo De Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred Você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui Você participa Da distribuição Dos resultados E das decisões Da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela Aqui no Cicred O resultado fica Na economia local Ajudando a desenvolver Você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor Estamos de volta com o JR23 Vamos falar de campeonato brasileiro Brasileirão Que tem aí, é claro Grandes e fortes emoções Já que as equipes agora estão Também Muitas tentando fugir Do rebaixamento E outras brigando pelo título Pode colocar as imagens na tela A equipe do Palmeiras No caso Está brigando aí Pelo título Equipe do Verdão Lembrando que Devido a data FIFA Os jogos Só serão retomados aí Depois dessa parada Na verdade Que nós temos Em decorrência dos jogos Das eliminatórias Da Copa do Mundo Mas a equipe do Palmeiras Só vai voltar a jogar No dia 26 de novembro Em jogo válido aí Pela rodada do campeonato brasileiro Contra a equipe do Fortaleza A equipe do Palmeiras Enfrenta a equipe do Fortaleza A equipe do Verdão Vem aproveitando também Essa folga Para focar no título O técnico Abel falou Sobre o equilíbrio do time Vamos ver O que mais me orgulha Nesta equipa Apesar de quererem Rotular esta equipa É que nós Fazemos Ou tentamos fazer bem tudo Tentamos ser uma equipa Uma palavra que define Este grupo Esta equipa É equilíbrio Equilíbrio quando ganhamos Equilíbrio quando perdemos Equilíbrio quando estamos a atacar Equilíbrio quando estamos a defender É a palavra que eu definiria Para definir O que alguns chamam De terceira academia Do Palmeiras É isso aí O Abel Ferreira Agora falando sobre o Verdão Líder do Campeonato Brasileiro Já pode colocar as imagens na tela Porque nós temos também A equipe do Corinthians Um pouco mais aliviada A equipe do Corinthians Depois do último resultado Contra a equipe do Grêmio O Corinthians também Ainda luta Para fugir da zona Do rebaixamento A equipe do Timão Volta a jogar No dia 25 de novembro No sábado Sete e meia da noite Contra a equipe do Bahia Um confronto direto Inclusive contra A equipe do Bahia E o Mano Menezes Falou sobre isso Quando você não está Bem estruturado Como time E o torcedor Te apressa É como se ele estivesse Te empurrando para o abismo Porque você quer acelerar O jogo não tem qualidade Para ser acelerado E aí começa a entregar A bola para o adversário Você começa a errar E é isso que a gente Precisa recuperar Essa calma Do corinthiano Em saber que as coisas Vão entrar no lugar Mesmo quando o jogo Estiver duro Nós vamos ganhar Com aquele 1x0 mesmo Porque a gente ganha Historicamente Porque faz bem Então é isso Que a gente tem que trabalhar E trabalhar todo dia Para melhorar um pouco Temos limites Não podemos nos satisfazer Com o limite Podemos entender Podemos aceitá-los Momentaneamente Podemos aceitar agora Que estamos passando por isso Mas não nos conformar Trabalhar todo dia Para melhorar O próximo compromisso Do São Paulo É no dia 22 Na quarta-feira Às 9h30 da noite Contra o Fluminense Duelo de tricolores Mas o técnico Dorival Tem aproveitado Alguns atletas Das categorias de base Traremos também Além dos dois Que aqui estavam O Henrique E o Thales O garoto Thales Do Sub-20 E o Henrique Do Sub-17 Então para que também Possam ser Um pouco melhor Observados E a gente já vai Mais ou menos Estruturando aquilo Que nós teremos Para o ano que vem Eu vou manter A equipe Principal Atuando Os que estiverem Em melhores condições Vão jogar E eu espero Que continuemos Buscando os nossos pontos Para que possamos Melhorar no campeonato Eu não estou satisfeito Com essa posição Não estou contente E acho que podemos Fazer mais Bom, o Santos Só volta a campo No dia 26 de novembro Domingo 4h da tarde Contra o Botafogo Que briga pelo título Jogo difícil Para a equipe do Santos Mas o técnico Marcelo Comentou sobre a convocação Do Marcos Leonardo Para uma fase de treinos Da seleção pré-olímpica Ele vai para um período De treinamento Ele sabe muito bem Também o que vai ser lá A seleção tem profissionais Da mais alta qualidade E categoria Para saber o que deve ser feito No caso do Marcos Leonardo É importante ele ir sim Ele merece estar indo Como eu falo Já deveria ter Sido chamado Para outra também Mas vai ser chamado Eu tenho certeza Que o Soteudo e o Rincon É É jogos à vera Jogos de eliminatórios De Copa do Mundo Rincon Despeça comentários Com 35 anos De correr e jogar O que ele está jogando O Soteudo também Teve uma semana Até no jogo passado O pessoal De Cuiabá Reclamou que eu tirei E se eu não tirou ele Ele podia ter Aberto o adutor E seria pior para a gente Ele tratou Ficou aí Não foi para Goiás E recuperou E hoje ele sentiu também Um pouquinho Por não estar treinando Então acho que a seleção Vai ser de boa valia Para ele também E quando eu voltar Essa rapaziada aí Vai me deixar isso tudo Descansando Para se Deus quiser Colocar todo mundo Na ponta do meio É isso aí Final de JRE 23 Amanhã tem mais Feriadão E a gente está junto aqui Com certeza Na tela da TV Que mostra você Sete da noite Eu espero você Tchau Até amanhã Sabemos que só com respeito E a colaboração de todos Conseguimos fazer o trânsito Mais seguro É pensando nisso Que a Prefeitura de Franca Trouxe novas sinalizações Contadores numéricos Nos semáforos E monitoramento eletrônico Nas ruas Além disso Com avenidas ampliadas E um novo acesso Ao distrito industrial O trânsito da cidade Vai melhorar Com as ações da Prefeitura E a sua colaboração O trânsito anda bem Prefeitura de Franca O trânsito da cidade É Jimena E a sua colaboração E a sua colaboração O conteúdo mais completo de Franca e região. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região.